Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na pé que um dia cê vai conseguir Um amigo meu me desmereceu Que falou que era melhor desistir Ele que tava lá, quando eu tava sozinho Ele que tava lá, quando eu fingi nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava orando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe que tudo sabe seu futuro E aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Quantas vezes madruguei eu pensei em desistir Mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na pé que eu vou indo atrás Que eu vou chorar o mais Que minha família vem, meus amigos bem Gê me também Vai na pé que eu vou indo atrás